o cara é né gg bfc né se disse já jogou mundial né ó nossa o time do lindinho velho é bom este time aí velho os cara tá com a parceria com o lindinho aí velho crack é tu hein opa bora deu ruim deu ruim minha nossa 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 beleza driblei o cara tá me batendo sai filha da mãe faz gol lindinho e aí eu tentei driblar ele espera o gol e lá acho que é calma ah tá sem goleiro ué goleimia olha tu na área tá aqui tô aqui tô aqui tô aqui ó tô aqui ó só tira joga pro lado tá duro tá duro demais tá duro ó ganhei dividida ganhei dividida olha e também olha as torcidas dos ovos ali ó levantei pra você bt ai um e e as e e e muito, vai meter, vai meter, vai meter, é gol, é gol, é gol, é gol. Tá feito, Liminha, aqui tá feito, Liminha, vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar. Uma águia, velho. Eu fui, hein? Tu fica, hein, no primeiro, no começo, primeira lapada. É gol de primeira, Liminha. Tá lá, Liminha, tá lá, Liminha, de cobertura, acabadinha. Que isso, deixa eu ver. Ó, ó, Tami, passou direto o Niube, ó, e eu, ó, toma. Que toque, que toque, que toque. Só um tapa, velho. Que toque. Vai, vai você. Tô aqui. Ó. Relaxa. Errou, errou. É meu, é meu, se passar por você, é meu. Boa, é gol, é gol, eu vou meter. Eu vou meter, eu vou meter pro gol. Vai. Ai, não meti. É meu. Beleza, Liminha. Beleza, beleza, beleza. Pode, velho. Viramos, hein? Viramos, 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 viramos. É, velho, os caras desacreditam, só basta desacreditar uma vez, velho. Olha lá. Vai tu, vai tu. Ó. Calma. Calma. Ó. Fecha. Não. Calma, eu fui fazer, eu fui fazer capô, BT. Tá. Capô. Ó. Deixa, 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 deixa. Ó. God. Vale, Liminha, só um totó pro meio da área que eu resolvo. Tem que jogar no ar, velho. Ah, não, não, não. No ar, não. Olha aí, Void. Olha essa cagada, cara. Calma, tá 3x3, tá 3x3. Ai. God, God, é minha. É minha. É minha. É tua. Nossa. Tira, daí, tira, daí, tira, bate. Tirei, tirei. Beleza. Beleza. Quer bater, bate. Aquele tapa, aquele tapa. Aquele tapa. Ai. Tô na defesa. Tô aqui. Aqui, ó. Gol. Vou meter. Gol, gol. Vai entrar. Ai. Vai, Liminha, vai, para. Ué. Calma, vamos tirar, vamos tirar. Não vai entrar, não vai entrar. Vai não, que eu tirei, cara. Nossa, o que você tirou? Em cima da linha. Lapada, lapada para frente. Relaxa que eu fui. Vou botar na área, Liminha, do jeito que tu gosta, hein. Do jeito que tu gosta. Vai para o meio da área, Liminha. Tô no meio. Ué, ele não bateu, não. Nossa, que... Milby ficou no gol, velho. Que bola, Badaras. Ele me surpreendeu, velho. Relaxa. Relaxa. Ué, de novo. Tirei, hein. Beleza, Liminha. Tirei, tirei. Ó, no meio. É minha. É minha essa bola. Não, Liminha. Chapelou, não. Tira. Tira, Liminha. O cara te humilhou, Liminha. Olha. Bora, 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 bora. Tem um minuto, pô. É de boa. Nossa. Eita. God, BT. Vai, vai. Saraivada para o meio da área. O peixe me bateu, velho. Ai. Nossa, tem... Ele tá perdendo. Vou fazer, vou fazer. Vai. Ai. Meti. Vai, vai, vai. Ó. Cruzou. Vai, BT. Vai, BT. Vai, BT. Vai, BT. Meu Deus. Caramba. Calma. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. É jogo para nós. Vai voltar, vai voltar. Ué. Da trave. Voltou. É nosso. É agora. É agora, é 20 minutos. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Não, Liminha. Deixa, sai da bola. Sai. Ah, não. Calma, calma. Agora é nós. 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 Não, 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 não. Não, não. Pois. Não, não, não. Caralho, Liminha. Desculpa. Eu errei duas agora no final. Tu teve a chance também? Eu tive. Tu teve a chance, não? Eu tive. Nossa, BT, eu errei na cara. Eu também, antes de tu, velho. Caralho, Liminha. Eu vi a gente virando esse jogo, velho. Virando não, né? Empatando e virando depois, velho. Ô, ô. De novo, de novo. Bora, bora. Ah, a vitória vem. A vitória vem. A gente tá pegando a manha, hein? Agora eu acho que é difícil perder agora, depois dessa. Não, tamo pegando a manha, sim. Tamo. Que abalha, né? Não, a gente tá no nível bom, BT. Eu acho que... Nossa senhora. Ó, esse campo parece maior, BT. É mais o meu estilo de jogo, ó. Eita. Eu acho que eu tiro, BT. Pode ir pro ataque. Ó, ó, ó. Ó que boa, Lô. Boa, BT. É nosso, é nosso. É nosso. É nosso. É só você fazer meu consagrete. Rolou, rolou. Ô, o Totózinho. Ô, o Totózinho. Ô, o Totózinho. Faz meu consagrete. Ué. Relaxa. Tô chegando de turbo. Explodi já o Nilb. Ué. Tá. Ué, Liminha. Bate pra frente. Beleza, garoto. Ó, tabelou. Ó, ele vem, ó, ele vem. Tem aqui na esquerdinha. Beleza. Liminha, é só botar na boca do gol aí. Dá uma saravada aí, que é gol nosso. Ué. Me estourou. Explodindo. Estourado. Caramba, o cara me estourou. Ó. Gol. Gol, gol, gol contra. Não. Meu. Pera, pera. Ó, ó, que beleza. Ó, que beleza. Meu gol, viu, Liminha. Ó, que beleza. Devolvi. Tá bom, um, dois, VT. Vai, para. Triangulação. Triangulação. Tô na área. Ó, vou botar, vou botar pra tu. Ó, toma. Ó, de bicicleta. Quase. Relaxa, Liminha. Eita. Pode ir, que é pra tu, é só. Pode. Gol. Faz, faz com o tubo. Faz. Não deu ruim, mas eu vou pegar só, bro. Boa, BTC. Tá lá, tá lá, Liminha. Ué. Calma, tá lá, ó. Não tá lá não, rei. Ó, cruzou. Ó, ó, que bola. Vai, BT, cadê você? Ai. Relaxa, relaxa, ó. Beleza. Ó, é minha, é minha. Vai que K vai voltar pra tu. Calma, hein, nossa. Relaxa, relaxa. Tirou. Fica com o tubo. Pode baixar. Beleza, beleza. Joga naquela. Tá aí, tá jogado naquela. Aí, Liminha. Aí, Liminha. Muito forte. Calma. Vai, Liminha. Estica. Dividiu, dividiu. Boa, boa, boa. Nossa, peguei errado. Cruzou, é nosso. Cruzamento. Cruzou pra mim, então. Estourar. Ó. Eita. Estourou pra cima. Ai. Funilou. Cruzei. Vai. Vai, garotinho. Nossa. Vai, vai, garotinho. Vai, garotinho. Vai, garotinho. Ai. Foi mal. Relaxa. Ó, chapelei. Calma, tá aqui. Liminha, quando fica em cima do carro assim, é difícil, porque... F. Ai, Liminha, foi mal, velho. Lutar com o carro parado assim, a bola sem fazer... Vagazinha, é difícil, velho. Ó, ó. Meu amigo. Vai, Liminha, deixa esse gol sair, não, Liminha. Beleza, rei. Tirei, tirei. Vai. Eu vou, eu vou, eu vou. Tem um minuto e 14, né? Nossa, o VT quase meteu no ângulo. Ó, é minha. É nossa. Eu acho que a gente tá indo eu e tu na mesma bola, e não tem o cara pra sobrar na bolinha quando ela vem quicando, tá ligado? É, ó. Agora, agora, agora. Tu vai pra lá, agora eu já fico no meio, eu não vou nessa bola. Ai. É, fi. Meu amigo, ferrou. Explodiu. Liminha. Eu acho que ia entrar do mesmo jeito, velho. É, a gente ia entrar. A gente ia entrar. É, tem que fazer três, vai, 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 vai. A gente ia entrar, velho. Ó. Vai, não vamos na mesma bola eu e tu, não. Eu vou pro meio agora, ó. Tá. Ó, meti. Dentro. Vai, BT. É, eu não vou. Eu vou tirar ele no corpo aqui, ó. Ó, empurrei ele. Capotou. Ó, que bolão, bolão, BT, vai. Eu tava... Boa. Valeu, que jogo duro, véi. Valeu, que jogo duro, véi. Saca, Liminha. O competitivo, ele pode ser duro no Rocket League, né? Duríssimo, duríssimo. Duríssimo, duríssimo.